E vamos com a economia aqui no Jornal da Manhã. Agora o Samy Dana vai trazer informações do mercado financeiro. Todo o balanço desta quarta-feira, não é mesmo, Samy? Pois é, a gente vai ver o que aconteceu ontem no mercado financeiro, começando pelo principal índice da Bolsa Brasileira, que é a B3, o Ibovespa. O Ibovespa teve forte queda, caiu 1,04%, voltou aí para a casa de 116 mil. Fechou o dia aos 116 mil, 414 pontos. Já o dólar foi na direção contrária, o dólar comercial em forte alta, fechou a quarta-feira aos R$ 4,18. E a gente sabe também que tem o dólar turismo, que vai no mesmo sentido. O dólar turismo fechou o dia aos R$ 4,38. Agora vamos entender os motivos dessa queda na Bolsa e da alta do dólar. Primeiro, bancos em queda. O que está acontecendo? O Banco Central, o governo, e aí tem que dar o braço de torcer, é uma atividade interessante, uma promoção interessante do governo para as fintechs. Então impostos vão começar a ser pagos na fintechs. Com isso, os bancos, que praticamente temos cinco no Brasil, perdem o protagonismo. E aí as ações dos bancos em queda. Também pesou o varejo. Saiu o número do varejo ontem. Em novembro, por exemplo, tinha Black Friday, todo mundo estava esperando um crescimento de 1,2. Veio 0,6. Também ontem saiu o número negativo e aí em queda. No mundo, o mundo vai bem, no sentido que teve o acordo comercial até que, enfim, China e Estados Unidos assinaram lá. Isso foi a notícia positiva. E, por fim, como a economia brasileira está indo muito lento, todo mundo está apostando na queda dos juros do cupom. Todo mundo não, mas uma boa parte dos analistas e economistas. Os juros descendo no Brasil diminuem a diferença entre a taxa paga aqui e em outros países. Diminuindo a diferença, mais gente sai do país com dinheiro para ir para outros mercados. É um investidor estrangeiro, tira o dinheiro daqui e vai para outros mercados. Dólar sobe, o real se desvaloriza. Então, por isso que a gente teve bolsa em queda e dólar em alta. E eu volto já já com mais economia e finanças. Então, vamos lá.